E aí galera, Tubarão na área, trazendo pra vocês hoje mais uma vez vídeo de leste de último dia na terra galera O vídeo de hoje tá espetacular, porque eu vou tá trazendo uma parada pra vocês aí Eu já trouxe um tempo atrás e sei que tem muita gente que não sabe ainda, tá galera? Por quê? A Kefi dificultou demais, você hoje pra montar essa moto é carne de pescoço, é choradeira, é suadeira E quando você monta sua moto agora tem uma outra parada que é essa daqui, eu vou clicar aqui pra vocês A parada de habilidade motociclista galera, é impressionante isso Kefi Tá deixando o jogo cada vez mais hardcore e não traz muitas coisas boas pro jogo Essa parada de habilidade foi legal, mas ao mesmo tempo sacaneou aí muita gente aí galera Olha isso galera, você sabe lidar com a motocicletas e confia na sua habilidade ao guidom? Então galera, o que que acontece aqui? Eu já tenho porque eu tenho a minha moto montada há bastante tempo Então a Kefi já botou automático pra mim aqui Então porra, se imagina a Kefi tirasse, deixa eu ajeitar aqui o microfone Se a Kefi tirasse essa parada aqui de quem já tinha a moto Então se você conseguir a moto agora, você ainda tem que ter essa habilidade aqui Então hoje eu vou ensinar vocês a como conseguir essa habilidade aqui, tá galera? Então presta muita atenção, assiste o vídeo até o final porque vai ser muito interessante Mas antes da gente começar aqui, eu gostaria muito de pedir o like de vocês Arrebenta aí no like, beleza galera? Arrebenta no like, porque esse vídeo vai ser top Vocês divulgam aí pro amigo de vocês Joga no Facebook, joga no Twitter Vai ajudar muita gente, tá galera? Não é nada de hack, tá? Você não vai precisar limpar os dados, tá? Do seu telefone E aí, outra coisa galera, não limpa dados do seu telefone Que você corre o risco de perder a conta, tá galera? Tubarão tá avisando, beleza? Então vamos lá, vou sair aqui galera E eu vou explicar pra vocês como é que funciona essa parada aqui Vamos lá Beleza, 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 beleza Ó galera, ó Tô aqui, ó, tá vendo aí, ó Tô aqui na parada aqui do mapa aqui, ó, beleza? Vou sair Olha só, presta bastante atenção Eu vou sair e vou entrar de novo no mapa, tá galera? Vocês tem que focar nessa parada aí pra não dar ruim Beleza? Então vamos lá Presta muita atenção Dá pausa no vídeo, assiste novamente, entendeu? Pra vocês não perder a habilidade de vocês, beleza? Então vamos lá, ó Ó, vou entrar aqui no mapa novamente, tá galera? Vou entrar no mapa novamente E aqui a gente vai conseguir fazer as paradas direitinho aqui, tá? Perererere, perererere É, galera Vamos que vamos Vamos que vamos Porque essa parada aqui é louca, tá galera? Vai ajudar muita gente aí que tá com dificuldade no jogo, tá? Beleza? Então vamos lá, vamos lá, rapidão Vamos lá, vamos lá, pera dos Raiders lá Dos Raiders, né? Ah, não sei falar essas porras de inglês não, galera Tubarão é burro pra caraca Beleza, galera, tá vendo aqui, ó Então galera, vou apertar o menu do meu telefone Beleza, vou apertar o menu do meu telefone Vamos lá Vamos, ó Em meus arquivos, beleza? Aí eu vou na memória interna, tá galera? Eu vou em Android Vou em Data Vou aqui, ó Zumbi Survical Cravit Mais Vou botar um Copiar Vou em Memória Interna E agora eu vou salvar pra onde, galera? Vou salvar aqui, ó Tuba Leste, tá? Beleza? Vou passar por cima daquele que tá ali Beleza? Vamos lá Tô jogando ele ali dentro da pasta Tuba Leste, tá galera? Vamos lá, beleza? Beleza? Vamos entrar aqui, ó Vamos entrar aqui no jogo O jogo não pode sair, galera Se o jogo sair não dá certo, tá? Beleza? Agora eu consegui fazer aqui Salvei aqui, tá? Deixa eu ficar aqui do lado de dentro aqui, galera Olha aqui o que eu vou fazer aqui Vamos, se liga só Vamos aqui, ó Vamos nesse aqui Serve pra todos, tá galera? Serve pra todos, tá? Vamos só nesse aqui, ó Vamos botar um Aprender aqui, ó Vamos botar um Aprender aqui, beleza? Ó Show de bola? Vamos ver qual vai ser a habilidade que veio aqui, tá? Ó, ver a habilidade do coraçãozinho aí, ó Lá, dor, se lá Você, beleza? O que você vai fazer agora aqui, galera? Você vai vir aqui, ó Naquela barra ali E você vai fechar o jogo Fechar o jogo, tá, galera? Vamos lá De novo aqui, ó Eu vou na pasta Tuba Vou colar aqui Mais Copiar Memória interna E agora a gente vai na pasta Android Data E O OK Aí a gente vai marcar todas as opções aqui, ó Aplicar tudo Tem que ser rápido, tá, galera? Subscrever Beleza Volto aqui Volto aqui Ficamos na pasta E agora eu vou abrir o Last Day, tá, galera? Vocês verem aí, ó, galera Que não é zoação, tá? Tô abrindo aí o Last Day aí, ó Beleza? Vamos abrir o Last Day aqui E vamos ver, galera Vamos ver se a gente consegue fazer uma parada legal aí Eu Eu testei várias vezes, consegui, tá, galera? Então eu tô sempre trazendo esses paradas Que assim O jogo tá muito difícil Ah, pô, a Tuba Tá burlando o sistema Não tô burlando o sistema Tô aproveitando De um espaço Que a FI deu no jogo Entendeu? Eu não tô alterando o item Não tô pegando Mais arma Não tô duplicando arma Não tô fazendo nada Eu só tô facilitando Com que vocês consigam A parada da moto Galera Pra conseguir a parada ali Da vida da moto Se você tiver sorte Como se você estivesse ganhando A Mega Sena, cara Entendeu? Se não fizesse daqui, galera Se não fizesse daqui Vou te falar 99,99 Faz isso aqui Pra conseguir as paradinhas Ou usa hack, tá? Pra conseguir as habilidades Tanque da moto Entendeu? É... Tem que ter muita sorte Olha lá, galera Tá vendo aqui, ó Apareceu de volta aqui pra mim Beleza? Apareceu de volta aqui pra mim Vamos colocar aqui Entrar aqui Pra gente não dar mole aqui, tá, galera? A gente não pode dar mole aqui Ficar do lado de fora Beleza? Vamos lá, galera, ó Vamos lá Vamos na... Aqui, ó Só tenho duas aqui, tá, galera? Vamos ver Vamos escolher aqui, ó Aprender Beleza? Vamos botar um aprender aqui, ó E vamos lá Vamos ver o que vai aparecer pra gente, tá, galera? Então, ó Apareceu madeira Boa, madeira é lixo, né, galera? É lixo Pessoal Presta muita atenção Não adianta você ter uma habilidade só ali O ideal seria você ter cinco habilidades ali, tá, galera? Vou fechar o jogo aqui, ó Não curtir Fechei o jogo Deixa eu virar meu telefone aqui, ó Tuba Leste Vamos copiar aqui, ó Mais Copiar Memória interna Vamos na pasta Android Onde fica o jogo Data Aí o Android tá ali primeiro Você bota OK E vai passar por cima dele E vai jogar de novo aqui, tá, galera? Essa é a grande parada aqui Você aperta aqui, beleza? Show Ó Tá vendo aí, ó Então, galera A parada é essa daqui Deixa eu botar ele aqui Enquanto não abre Entendeu? Tem que tentar várias vezes, cara Às vezes você demora duas horas pra conseguir Às vezes você demora até menos, tá? Eu tô tentando o bolso lá Tô com três de experiência Não consegui Eu fiquei uma hora direto tentando não conseguir Tem gente que fica dez minutos e consegue Entendeu? Vai dar sorte, tá, galera? Vai dar sorte Beleza? O tubarão ainda não teve sorte Não conseguiu o bolseiro Que é o nosso objetivo, tá, galera? O nosso objetivo é esse Então, isso daqui serve pra todos Então, se você focar Tenta juntar pelo menos cinco habilidades ali Pra você tentar a moto, tá, galera? Tentar a habilidade da moto Tentar a habilidade do bolseiro Tentar a habilidade do computador Entendeu? Tem que focar na habilidade aí E você tentar de boa, beleza? Vamos ver se a gente consegue aqui, ó Vamos entrar de novo aqui, ó Vocês vão ver que Pelo menos você voltar A parada você consegue voltar de boa, tá? Então, esse é o grande detalhe aí Uma dica top Galera, essa dica aqui É exclusividade do tuba Graças ao meu camarada Zack aí Que passou esse bizu aí pro tuba aí E vamos que vamos Não precisa limpar os dados, cara Isso daí que é o grande Detalhe da parada Não precisa limpar os dados, tá, galera? Então, vamos lá Vamos voltar lá naquela parada lá Da... Da... Da floresta Que vocês vão ver que o item vai trocar, tá? Ah, mas veio o mesmo item Não veio os mesmos itens, tá, galera? Vamos ver aqui, ó Vamos ver aqui, ó Vamos ver se vai vir Duas madeiras aqui pra gente Vamos ver aí, ó Ó, fica olhando aí, ó Veio duas madeiras, certo? Ó Já veio a criação de cachorro É justamente a que eu quero, ó Tô com cinco Entendeu? Eu quero criação de cachorro aqui Porque eu já tenho da moto, tá, galera? Mas eu vou passar por cima de... Vou fazer novamente com vocês aí, ó Tá vendo que não se repete Nem a primeira se repete, ó Agora veio o cadeadinho ali, ó Delinquente Mais sete por cento Vou... Vou apertar aqui assim o menu Vou fechar Vamos lá na pasta Tubarão Leste Vamos marcar aqui de novo mais Vamos copiar Memória interna Vamos pra Android Opa, botei errado Data E um ok aqui, galera, ó Um ok, beleza, show Quando terminar aqui A gente volta aqui Deixando a pasta Principal, né? Pra não dar ruim E... De novo, galera De novo Tá vendo aí, ó Tá abrindo aí Vai abrir, né? Agora que apareceu A parada de ler De ler Entendeu? Esse daqui é um truque É uma dica É um macete Espetacular Aonde você Se tiver força de vontade Tiver paciência Você consegue, galera De boa A habilidade da moto, tá, galera? A habilidade de... Aham 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 Moleque O mano tá louco Aham Quem fica fazendo Essa doideira É meu camarada Clash Walker Moleque é Zoeira total, mano Moleque é Mito, é mito, é mito Aham Aham Moleque Vamos lá Vamos lá Vamos lá Fazer a última vez Com vocês aí Pra ver se vai dar certo Tá, galera? Vou só mostrar pra vocês aí Que a parada funciona, tá? Ó Vamos abrir aqui Vou mostrar pra vocês Que todas as habilidades Estão ali Que eu não perdi, tá, galera? Pra vocês fazerem aí O teste aí Deixa no comentário Que conseguiu Tubarão Consegui Pô, caralho Tubarão Show, show, show Pô, entendeu? Porra, vou ficar feliz demais Tá, galera? Vou ficar feliz demais Por vocês aí Porque, pô, tô chateado, cara Você consegue o tanque da moto Quando monta, monta Aí, agora vem a habilidade Pô, a habilidade é osso Então, galera Presta muita atenção Junta pelo menos Cinco habilidades Tá, galera? Pra poder você fazer de boa Porque senão você toda hora Vai ter que ficar fazendo Se você conseguir Juntar dez Olha isso, galera, ó Tem duas aqui, ó Tá vendo, ó Ó Tem três aqui, ó Ó, galera, ó Tá lá de volta Entendeu? A parada não se repete, tá, galera? Eu espero poder ter ajudado vocês Espero que vocês tenham entendido Legal o vídeo aí Deixa no comentário O que vocês acharam Valeu? Tamo junto Abração Fui Fui Tchau 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 Tchau.